Ciclos de potência é padrão R, que em inglês chama-se Air Standard Power Cycles. Então esse termo Air Standard ou padrão R é a primeira coisa que a gente vai explicar. Então eu coloquei esses slides aqui falando sobre as hipóteses do padrão R. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver. Depois eu vou passar um básico de motores alternativos, é um básico mesmo, mas aí no sentido de estabelecer uma nomenclatura para que a gente possa trabalhar na modelagem termodinâmica mais simplificada para motores. Depois eu tenho um link aqui mais para um outro artigo que fala sobre ciclos de steering, também utilizando a modelagem padrão R. Ok, então vamos dar início aqui a parte de hipóteses do padrão R. Que é o primeiro passo realmente para nós fazermos análises de diversos ciclos de potência, utilizando esse rol de hipóteses. Então quando a gente fala padrão R para um ciclo, normalmente são ciclos de potência, quando a gente diz padrão R, nós estamos realmente fazendo referência a um conjunto de hipóteses que vão ser abordadas aqui na sequência. Tá, então, como visão geral de ciclos motores, eu coloquei aqui algumas ilustrações, tem uns links ali. E esses primeiros ciclos aqui, eles são turbinas a gás, tanto um quanto o outro. E aqui a gente observa esse motor em corte, essa turbina a gás em corte. Você tem a admissão de ar atmosférico por esse lado aqui. E aqui a gente vê uma série de conjuntos de pás, todas elas alinhadas na mesma posição axial. Então cada conjunto de pás, e veja que elas têm o mesmo tamanho, a mesma geometria. Então cada conjunto de pás, junto com outras pás fixas que existem aqui nessa carcaça, que algumas são visíveis aqui onde eu estou apontando, o mouse. Então cada par desses de pás móveis e pás fixas compõem um estágio de compressão. Então realmente esse primeiro, na verdade ele é o segundo componente. O primeiro é essa entrada, que é exatamente o difusor. Então você tem aqui estágios de compressão, e o conjunto completo aqui dos estágios, nós damos o nome aí de compressor. Então realmente esse gás, ele vem, ele desacelera, especialmente se isso aqui for uma aplicação à borda de avião. Então ele vem, desacelera, dá uma pré-comprimida, e aí ele passa pelos vários estágios de compressão, e ele é progressivamente comprimido. Ou seja, todo esse miolo aqui da turbina, ele está pressurizado com a pressão do compressor. Aí você tem o eixo aqui que liga a turbina, que é esse último, na verdade é o penúltimo componente, com o compressor. Então tem uma transmissão de trabalho ao longo desse eixo aqui, um eixo tirando com torque. E todo esse aparato aqui, essa chaparia, é o local onde o combustível é injetado, nesse meio, nesse ar comprimido e aquecido. E você tem também controles de chamas, chapas aí para dar suporte à chama, para manter o motor aceso, rodando. Então os gases queimados fazem com que a temperatura aumente bastante, nesse meio que já está pressurizado, e esses gases pressurizados e quentes, eles expandem ao passar por esses estágios de turbina mostrados aqui. Então você tem passos fixos aqui a partir da carcaça, e você tem passos móveis montados no eixo, de forma análoga ao que acontece no compressor. A diferença é que aqui você tem um número menor de estágios do que aqui no compressor. E depois, esses gases expandindo, eles realizam o trabalho, o trabalho suficiente para mover o compressor. Eles ainda saem com excesso de energia e se expandem aqui nesse bocal, eles aceleram e saem aqui com alta velocidade, provocando o empuxo. Então está aqui o funcionamento. Então basicamente o escoamento é predominantemente radial. Isso aqui também pode ser montado em uma instalação estacionária, no caso de uma usina termoelétrica, mas a sequência é basicamente a mesma. Então você tem aqui uma geometria de entrada, você tem um compressor de vários estágios, você tem câmara de combustão e expansão de uma turbina. Dependendo do caso, você pode ter eixo ligando com o gerador. No caso de uma usina termoelétrica, o objetivo disso é produzir trabalho mecânico. Então normalmente a turbina vai ter mais estágios aqui na saída e tendo mais estágio vai ter uma sobra de trabalho. Ela consegue prover toda a potência requerida pelo compressor e ainda sobra mais que sai na forma de torque nesse eixo aqui que pode ser acoplado com o gerador ainda. O motivo pelo qual estou apresentando essas figuras é para que você aprecie a complexidade desses sistemas. Quando se fala de ciclo de potência a gás, são ciclos que produzem trabalho e o fluido de trabalho permanece sempre na fase gasosa. Então foi o caso dessas turbinas aqui e também é o caso em motores alternativos. Então você tem aqui dentro de um veículo, dentro de um carro, você tem o motor instalado aqui, aqui a gente consegue ver bem, preeminentemente as trombetas de admissão e o motor realmente é aqui embaixo. Então o motor ele aspira ar ou é turbinado, mas ele recebe ar, ele adiciona de alguma forma, eu falei de alguma forma que existem várias tecnologias diferentes, ele adiciona vapor de combustível, isso é queimado ali dentro do motor e os gases de escape são rejeitados. Aqui também você tem um trecho de um motor alternativo, aqui dá para ver o virabliquim exposto, um acoplamento, um eixo com movimento linear e uma biela aqui. No caso desse motor em particular, ele funciona para expansão de vapor. Mas uma configuração de motores alternativos que utilizam apenas gás não é significativamente diferente dessa. Então, de uma forma geral, o que é um motor? O motor é um equipamento que recebe ar, recebe combustível e vai haver uma reação química entre o ar e o combustível, o combustível e o combustível, o oxigênio e o do ar, internamente no motor e vai haver uma liberação de energia interna. Então uma transformação de energia química em energia interna. E isso é manifesto com o aumento de temperatura. A gente tem, por exemplo, calor específico, algum constante, exatamente a variação da energia interna pela temperatura. Então, como existe essa relação, quando se aumenta a energia interna, aumenta-se também a temperatura. E por relações de equações de estado, a pressão aumenta também. Então você tem essa liberação de energia interna e no motor como um todo, você também observa a perda de calor para fora, você percebe a saída de trabalho, que é o objetivo, e gases de escape também, que são gases queimados, resultantes dessa reação química do ar e do combustível. E claro, uma máquina térmica que opera em ciclos. Então tem o esquema do motor. Na nossa análise, especialmente a nível agora, inicial termodinâmica, quando isso está sendo contemplado pela primeira vez, no contexto do curso, nós desejamos simplificar essa configuração, esse modelo. Então, a primeira coisa que se faz é ignorar essa entrada de ar e combustível. ou seja, a gente pode admitir uma liberação de energia interna, no modelo a gente continua com essa liberação de energia interna, e não tendo a entrada de ar e combustível, também não vai haver a saída de gases de escape. Então, ainda que seja possível a perda de calor pela carcaça, pelo bloco do motor, e a saída de trabalho, que é realmente o objetivo, o motor não só vai fazer um ciclo mecânico, como também um ciclo termodinâmico, que eu indiquei aqui com essas setas e com essa letra no meio. Então, a letra agrega theta aqui, indicando ciclo termodinâmico, e essa outra seta, um ciclo puramente mecânico. Mais um passo na modelagem seria dispensar essa entrada de energia interna, trocá-la por uma entrada de calor externa. Então, nesse outro nível de modelagem, você tem entrada de calor, você tem saída de calor, e você tem uma máquina térmica aqui, fazendo não apenas um ciclo mecânico, mas também um ciclo termodinâmico, com saída de trabalho. Então, quando nós colocamos dessa forma aqui, nós conseguimos fazer com que a análise simplifique. Por exemplo, aqui não temos mais a combustão, não tem entrada de ar combustível, e não tem saída de gases queimados. Então, o fluido, ele não troca de identidade. Aqui você pode ter um fluido de trabalho que pode ser uma substância pura, que não muda quimicamente a sua identidade. Ainda, o recebimento de calor externo, e a perda de calor para o ambiente externo, também pode ser entendido como o calor vindo do reservatório térmico de alta temperatura, e o calor saindo para o reservatório térmico de baixa temperatura, que é o ambiente. Então, a gente consegue imediatamente reconhecer aquela estrutura conceitual da segunda lei da termodinâmica. Então, a ideia de hipóteses do padrão ar é, primeiro, de simplificar os ciclos motores, deixando-os de uma forma tratável, irreconhecível, com a teoria de termodinâmica de substância pura, que é vista até o momento no curso. Então, basicamente, nesse diagram mostrado aqui, todos os elementos vocês conseguem associar com algo que já foi visto antes. Então, não custa repassar mais uma vez. Troca de calor, recebimento de calor de um reservatório térmico, transferência de calor residual para um outro reservatório térmico de mais baixa temperatura, que seria o ambiente, saída de trabalho, e aqui uma máquina térmica rodando um ciclo térmico e também um ciclo mecânico. Então, do ponto de vista teórico, de modelagem, essa figura está bastante irreconhecível, com os conceitos que já vêm sendo trabalhados na tarde de língua e no curso. Ainda, o fluido de trabalho pode ser entendido como um gás ideal, e os processos que acontecem aqui internamente, eles podem ser modelados como sendo internamente irreversíveis. Agora sim, nós estamos com a figura aqui do, que ilustra a ideia das hipóteses padrão ar. Então, listando-as, primeiro eu coloquei aqui, hipóteses do padrão ar quente. Esse aqui a gente fica subentendido. Então, consiste no fluido de trabalho como gás ideal, geralmente, mas não necessariamente o ar, é que vem a hipótese do padrão ar. Os processos são modelados como internamente irreversíveis, e uma entrada de calor ela modela a combustão. Ainda, a saída de calor ela modela a exaustão, então nós temos aqui interações de calor modelando não só a combustão como a exaustão também dos gases, tanto que em modelos padrão ar o ciclo ele é considerado fechado. Então, ela é de ciclo fechado. Aqui o traço, né? Então, o equipamento executa um ciclo fechado. Nas hipóteses do padrão ar quente, os calores específicos eles são variáveis. Quais calores específicos? Dessa substância que ainda é modelado como gás ideal. E existem também um conjunto de hipóteses mais restritivo que inclui todas essas aqui, listadas em todo esse conjunto aqui e troca essa hipótese do calor específico variável por calor específico constante. Então, quando os calores específicos são ditos constantes, geralmente iguais ao valor que eles têm avaliado em uma baixa temperatura, aí nós temos então o chamado padrão ar frio. Então, vamos lembrar bem dessa diferença. Hipótese do padrão ar frio são todas essas simplificações necessárias aqui para a gente transformar o que realmente acontece no motor num ciclo que nós podemos descrever com termodinâmica de substância pura. No padrão ar frio, o fluido de trabalho não apenas é um gás ideal, mas também tem calor específicos constantes. E nas hipóteses do padrão ar quente, os calores específicos são variáveis. Então, em termos de equacionamento, padrão ar frio ou quente oferece uma diferença grande, no sentido de que muitas vezes, aqui no padrão ar frio, o problema, ele vai apresentar solução muitas vezes exata. E no padrão ar quente, em razão da variação dos calores específicos, a solução vai requerer consulta, por exemplo, a tabelas. Então, aqui é possível equacionar e chegar em solução exata da analítica de forma fechada para anti-performance, por exemplo, por exemplo, para eficiência térmica. Ao passo que quando você tem calor específico variáveis, isso pode engendrar uma consulta a tabelas. Ou seja, a solução aí você vai encontrar caso a caso, valores numéricos aqui para eficiência térmica ao invés de uma expressão analítica. Então, na prática, a solução de ciclo com as hipóteses do padrão ar quente tende a ser um pouquinho mais trabalhoso porque você tem consulta a tabelas e no padrão ar frio tende a ser mais rápido porque no momento a solução exata já é conhecida e é só aplicá-la. Então, elas foram propostas para descrever a operação de máquinas térmicas reais por meio de modelos de ciclos fechados representativos dessas máquinas reais operando entre reservatórios térmicos. Ou seja, coloca assim dentro da moldura teórica da segunda lei da termodinâmica. Eu acredito que eu já tinha comentado isso antes. Ainda, para gerar modelos simplificados de termodinâmica de equilíbrio, ou seja, a termodinâmica dessas disciplinas, mais à frente no curso vocês vão evoluir para termodinâmica de equilíbrio, mas elas vêm com o nome de mecânica dos fluidos e transferência de calor, onde são analisadas situações fora do equilíbrio. Então, quando eu digo aqui se termodinâmica de equilíbrio, é essa termodinâmica que considera que os sistemas atingem estados de equilíbrio e os processos são uma sucessão de estados de quase equilíbrio. Então, não só de equilíbrio, mas também de substância pura dessas máquinas térmicas. Então, os modelos que eu vou apresentar para vocês, eles são simplificados de máquinas térmicas reais. Então, as soluções, elas vêm por métodos já estudados, que é cálculo de processos, interações energéticas, balanços de massa quando necessário e balanços de energia. E ainda melhor as soluções analíticas quando você tem padrão maior frio. Então, o que a gente ganha quando a gente obteve uma solução analítica? Uma solução analítica sempre melhora o nosso conceito sobre o problema. E nós enxergamos o parâmetro de desempenho como uma função dos parâmetros que influenciam o desempenho no modelo. Então, a gente tem, por exemplo, a eficiência térmica como sendo uma função dos parâmetros existentes no modelo. Na verdade, deixa eu mostrar dessa forma aqui, porque a quantidade de parâmetros acaba sendo pequena. Então, eu sei que, por exemplo, nos ciclos que nós vamos ver, que serão dois parâmetros, um parâmetro de fluido e um parâmetro construtivo da máquina. Então, é realmente uma análise bem simplificada, porém, nós teremos acesso a uma função matemática e tendo uma função, nós podemos analisar contar o gráfico e ver como a coisa se comporta. Então, daí o valor da sua função analítica. O que é bom ter sempre em mente é que o modelo, qualquer modelo que você estuda, ele é tão bom quando as suas hipóteses simplificadoras permitem ser. Então, se as suas hipóteses são razoáveis, realmente você não está forçando grandes simplificações, o modelo não vai herdar grandes simplificações. Porém, se as hipóteses forem, tanto quanto, se as hipóteses realmente se distanciarem da realidade, elas vão impor no modelo correspondente significativa, significativas aproximações. Então, como nós estamos apresentando essa parte de motores como estão interna e máquinas de potência, como por exemplo turbinas térmicas, a gente tem que ter em mente que nós estamos fazendo essas análises com várias simplificações envolvidas. Então, essa é realmente a ideia por trás desse último aviso aqui. Então, o modelo é tão bom quanto as hipóteses simplificadoras o permitem ser. como tópicos de leitura nessas ações 9.1 e 9.3 do livro-texto da disciplina. Agora nós passamos a falar de ciclos de potência padrão-ar, um básico de motores alternativos. Então, realmente, um básico de motores alternativos dentro do contexto de ciclos de potência padrão-ar. Então, motores alternativos, esse nome alternativo, ele vem da alternância do movimento das partes internas. Então, nós temos aqui um eixo de rotação perpendicular ao plano da tela. Nós temos aqui um componente, um elo, que são as manivelas. Esse eixo aqui também é chamado de eixo de manivelas ou de vira-brequim. Vou colocar aqui. Então, eixo de manivelas ou vira-brequim. Então, aqui que a gente observa o movimento rotativo. Então, o trabalho que é produzido no motor, ele é aproveitado na saída desse eixo aqui. Traz o movimento rotativo com torque. Então, em termos de características construtivas, nós temos aqui o motor que está, foi representado girando nesse sentido. aqui nós vemos essa cota, esse R, que é o raio da manivela. Raio. Manivela. esse é outro componente aqui, é a biela. Nós temos aqui nesse componente de ligação, biela, que possui o seu comprimento L, aqui. E aqui em cima, é representado dentro dessa, que eu representei em cinza aqui, pistão. Então, com esse mecanismo biela-manivela, ou pistão-biela-manivela, essa rotação, nesse sentido, faz com que esse elo de ligação, ele tenha essa trajetória circular. Então, essa linha pontilhada aqui, que está nas três vistas, é exatamente a trajetória desse elo de ligação que é comum entre manivela e biela. Nessa posição aqui, a gente tem o alinhamento vertical das partes, e nessa outra posição extrema aqui, no qual a manivela está aqui, embaixo, então a manivela aqui apontando para baixo, e a biela começando daqui, então aqui, o elo de ligação daqui para cima. Então, eles causam um movimento de um curso no pistão de vai e vem. Então, o movimento do pistão é alternativo, como o próprio nome já disse aqui em cima, e ele é de vai e vem. E o curso, a dimensão S, representa exatamente o curso. Então, aqui nós temos uma equação, S é duas vezes o raio. Então, S seria o diâmetro dessa trajetória aqui, então é duas vezes o raio. Você pode ter que S é duas vezes o raio. O pistão, nesse vai e vem, mecânico, que ele faz, ele faz com que essa câmara aqui de combustão, você tem aqui o cabeçote na parte superior, fechando em cima, o cabeçote, você tem aqui, você tem aqui, desse lado aqui, um cilindro, acostumado a falar ciclo, fala cilindro, escreve com C, tá, então você tem esse cilindro, tá, então o conjunto pistão-cilindro, ele forma aqui, né, uma câmara de combustão, né, Esse é o nome do motor. Como nós estamos fazendo hipótese do padrão ar, nós não temos combustão ali dentro, né, então, esse, essa câmara de combustão aqui, nós vamos chamar de sistema, tá, esse é o nosso sistema termodinâmico. E o volume desse sistema é variável, né, vejando aqui, nessa ilustração, nessa outra aqui, nessa outra aqui, tá, então o volume, ele tem dois extremos, tá, ele tem esse volume mínimo, né, que eu indiquei aqui como V, PMS, que é o volume do ponto morto superior, né, Então PMS significa ponto morto superior, tá, em inglês, né, que a gente muitas vezes utiliza a literatura em inglês, esse chama-se top dead center, né, então seria um volume equivalente aqui, então em inglês seria TDC, top dead center, e aqui ponto morto superior. A partir do volume do ponto morto superior, que é o volume mínimo, né, nós podemos também definir uma posição X aqui do pistão, né, e relacioná-la, né, com quantidades desse mecanismo aqui, tá, então esse X é a, é a distância até o ponto morto superior, né, eu deixei ainda o V, PMS achurado aqui, né, só, só apenas indicado, né, mas no caso o volume do sistema, né, é toda essa, essa região aqui, né, e aqui nós temos, né, essa posição máxima, até o ponto morto superior, né, que é igual ao S, né, não poderia deixar de ser, né, nesse mecanismo, e esse volume máximo aqui, né, que está indicado iniciando, todo esse volume aqui, ele é chamado em português de volume do ponto morto inferior, tá, por que que chama de ponto morto, né, porque, uma, deslocamento pra cá ou pra cá, a partir dessa posição, um diferencial de ângulo, né, vou colocar aqui o D alfa aqui, realmente não se traduz, né, em movimento vertical, exatamente porque está passando lá no final do ciclo, né, então aqui, nesse ponto exatamente, né, você tem, é, Dx de alfa igual a zero, né, em ponto morto, tá, então, isso acontece aqui embaixo e aqui em cima, então, ponto morto superior e ponto morto inferior, em razão disso aqui, né, então x não varia com o alfa, nessas duas localidades aí, né, tá, e tem ainda, né, o diâmetro, que é comum, né, ao pistão, né, e ao cilindro, tá, então, essa aqui seria a geometria mais simples, né, veja que aqui não estamos falando de válvulas, né, porque sobre hipóteses de padrão ar, né, o calor ele vem de fora, né, externo, então não tem válvula, né, pra ser aberta ou fechada, né, então ele vai operar com o sistema fechado mesmo, né, e vai operar em ciclos e com uma substância pura aqui no interior, né, tá, então essa aqui é a nomenclatura básica aqui dentro de motores alternativos, então, tem mais um parâmetro, né, aqui eu fiz uma superimposição, né, das imagens, né, pra você imaginar, né, o substante vier aqui em cima, né, então ele parte essa linha tracejada, né, do x, né, aqui a gente vai ter o ponto morto superior, né, e se eu tiver aqui na posição inferior, né, o ponto morto inferior, tá, então a razão desses volumes aqui, esse volume máximo por volume mínimo, né, é chamada de a razão de compressão, tá, então r aqui é a, deixa eu dar, razão de compressão, coloquialmente, né, aí, fora, né, do meio acadêmico, né, esse parâmetro, né, do motor, esse parâmetro construtivo, né, que vem do mecanismo e a posição do cabeçote aqui, no coloquialmente, né, isso é chamado de taxa de compressão, né, mas em engenharia nós não chamamos de taxa, né, porque em engenharia, taxa, a gente normalmente associa com derivada temporal de alguma coisa, né, então, para nós taxa é isso, né, e esse parâmetro é a razão de compressão, né, apenas uma fração, uma razão, então não chamamos de taxa, chamamos de razão de compressão, então ela é a dimensional, né, volume por volume, ela pode ser expressa, né, por exemplo, com uma razão, 12 para 1, né, por exemplo. Existe, é, o volume deslocado unitário, né, que é o volume máximo menos o volume mínimo, tá, então esse vai ter unidades de volume, então o volume deslocado, né, é, porque ele tem a ver com o deslocamento, do pistão ao longo de todo, esse recurso aqui, né, e unitário, porque ele é de um único conjunto pistão-cilindro. Perdão. A outra, a outra definição, né, que nós trazemos aqui, é a definição termodinâmica, de eficiência térmica, né, então, é o resultado desejado, da produção desejada, que é o trabalho líquido, né, que sai, é o trabalho líquido produzido, né, dividido aqui pelo calor que, tá errado essa cidade, né, pelo calor que entra, eu vou corrigir esse slide aqui, é a primeira vez que eu uso, tá, então é o trabalho líquido pelo calor que entra, né, que é o fornecimento necessário, né, então, é, trabalho líquido, que sai, dividido, pelo calor que entra, que é o fornecimento de calor, tá, e tem também, uma outra medida de performance, né, chamada de PME, que é, pressão média efetiva, tá, então, vou anotar aqui, pressão média efetiva, então, esse que é o PME, ele é definido como sendo o trabalho líquido, dividido pelo volume deslocado, unitário, né, então, ele é o trabalho líquido, dividido por essa diferença de volumes, né, por esse curso em volume, né, esse volume variado aqui, né, né, algecicamente a gente pode também, é, substituir esse denominador por volume do ponto morto superior, né, que é o volume mínimo, vezes R-1, agora, o porquê dessa definição, né, por que pressão média efetiva? Nós sabemos que quando o sistema, é, executa um ciclo termodinâmico, como por exemplo, esse mostrado aqui, nós temos que a área do ciclo, né, em coordenadas PV lineares, né, ela é igual, ou seja, essa área, né, vai ser igual ao trabalho líquido, produzido por esse ciclo, tá, porque a área de baixo de cada processo, a área sob cada processo, é o trabalho associado àquele processo, você tem uma produção de trabalho de 3 até 4, de 4, né, e o consumo de trabalho de compressão, de 1 até 2, né, então realmente a área interna aqui no ciclo, é a área líquida, né, que a área sob todo o processo de 3 e 4, né, que inclui essa área aqui embaixo, é, menos a área, né, que representa o gasto em trabalho, o trabalho que entra, entre os estados 1 e 2, né, porque a gente tira novamente essa área aqui embaixo, sobrando apenas a área interna ali do ciclo, né, então a área interna é a área do ciclo, é o trabalho líquido, tá, então, como a gente tem um termo de trabalho, né, se ele for dividido por um termo de volume, né, ele vai resultar, né, em unidade de pressão, tá, então, a pressão média efetiva, né, tá ilustrada aqui, como sendo o valor da pressão, né, que causa, a, é que possui a mesma área, né, ou, equivalentemente, que produziria o mesmo trabalho líquido, ou seja, a potência média efetiva, ela dá uma, uma ideia, em termos, em unidades de pressão, né, do trabalho produzido, pelo ciclo, entendida da seguinte forma, seria o trabalho produzido, caso o sistema fosse conectado com o reservatório de pressão, né, que nem o reservatório APME, APME, pressão acima da, da pressão aqui da atmosfera, ou do carter, né, dependendo do como isso esteja ligado pra cá, né, então aqui, essa aqui seria a pressão relativa, né, então, esse aqui é o excesso de pressão em relação ao lado de cá, né, tá, então seria, esse caso aqui, você ligando com o reservatório de pressão, você teria essa pressão constante, né, realizando o trabalho deste, dessa posição aqui, até lá, então isso equivale a essa área, né, tá, então é uma medida do trabalho realmente, só que em unidades de pressão. Deixa eu falar mais uma também, né, nós temos aqui essa outra área, deixa eu achar aqui primeiro, depois, só que apenas essa parte mais escura aqui, né, então essa área aqui, ó, ela representa, passar pra cá, né, um trabalho de compressão, né, que é, né, um trabalho que está entrando no ciclo, tá, e existe também um parâmetro perform, que é a razão de consumo de trabalho, que nós já vimos lá, né, no Instituto Rankine, né, o trabalho que entra, ou seja, o trabalho que deve ser suprido, né, nesse processo de compressão, dividido pelo trabalho que sai, tá, então o trabalho que sai é a área sobre a curva, sobre o processo 3,4 aqui, né, então essa aqui é a razão, de consumo, de trabalho, ou seja, quanto do trabalho realizado, no processo que realiza trabalho, qual é a razão, qual a porcentagem que é consumida no processo que consome o trabalho, né, então essa noção, que vem da razão de consumo de trabalho, tá, então essa 9,4, né, correspondente aí, a leitura desse tópico aí, né, do básico de motores alternativos, a leitura desse tópico,